Olá, meus queridos, beleza? Bora lá para o exercício 4 da aula 3 de QMK. Bora lá! Pegue seu material, acompanhe o meu vídeo aí. A dissolução de uma certa substância em água é representada pela equação abaixo, beleza? Pode representar a dissolução de... Meus queridos, pela equação aí que nós temos aí, quem é N? OH3. Isso vai dar o quê? N, 3 mais, mais 3OH, beleza? Muito bom, tudo bem. OH-, né? Muito bem, beleza. Qual dentre essas alternativas que dá para a gente fazer igual a essa equação química? Eu já te digo, já, é a alternativa D, alternativa D, que vai dar ALOH3. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um AL, 3 mais, mais 3OH-, dos primeiros, beleza? Você vai dar um AL, 3, né? Beleza, meus queridos? Beleza? Tamo junto, valeu. Espero até ajudar vocês em mais um exercício aí. Valeu, tamo junto. É nóis. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.